Senhor para os irmãos, amém? Feliz de estar aqui nessa manhã, mais uma vez. Está comigo meu esposo, nem sei por onde ele está, mas onde ele estiver, levanta a mão aí para a igreja te conhecer. Não sei por onde ele está, está sentado em algum lugar aí, amém, irmãos? Está minha mãe comigo, minha avó e meu primo Gustavo, minha prima Miriam. E também está aqui meu baby, né, irmãos? Minha bênção, ainda não sei se é menino ou menina, mas eu sei que já é profeta, já é profetisa e é bênção. Eu falei, Eliseu, eu vou chegar, domingo aí eu vou chegar com a minha bênção, porque no mês passado eu não estava acompanhada, hoje eu não estou mais sozinha, hoje eu tenho uma bênção aqui dentro de mim, amém? Você me ouve por cinco minutos, irmão? Cinco minutos eu prometo que eu vou ser bem rápida. Queria que você só se colocasse de pé por esses cinco minutos, para a gente adorar o Senhor. Eu tenho algo de Deus para a sua vida nessa manhã. Porque eu estava assim, desde ontem, pensando nesse culto. E o Senhor colocou esse louvor no meu coração. E eu nem imaginava que ia ser feito isso daqui. Então eu acredito que o que o pastor fez aqui, irmão, foi um ato profético para a tua vida financeira. Tem gente que não acredita nisso, não. Tem gente que não concorda com isso. Mas eu concordo, sabe por quê? Porque foi dessa forma que eu fui abençoada. Que eu consegui a minha casa própria, que eu consegui meu casamento. E eu sei que Deus, Ele faz. Então o que eu tenho para você nessa manhã é o haja de Deus. O haja de Deus. Ele está chegando para a sua vida aqui hoje. Ele está chegando aqui para a sua vida hoje. Só você que acredita, glorifica Ele nessa manhã. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus anjos. Em dias de vergonha, a esperança, em tempos de guerra. Talvez, sem forma e vazio, esteja o teu viver. Olha só. Mas Deus tem algo para você hoje. Mas o haja de Deus. O haja de Deus. O haja de Deus. Ele se ouvirá. Se é tempo de chorar. Pode até chorar. Eu sinto a presença. Pode até chorar. Pode até chorar. Mas haverá uma festa ao amanhecer. Em dias de vergonha, a esperança, em tempos de guerra. O haja de Deus. Vira para esse grande que está do seu lado e fala para ele assim, olha. E talvez, sem forma e vazio, esteja o teu viver. Esteja o teu viver. Se é tempo de chorar. Mas o haja de Deus. 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 Pode até chorar. Mas apenas uma grande festa no teu amanhecer. 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 Se é tempo de chorar. Pode acer, mas haverá uma festa Não há pena E não terá nenhum clamor Eu farei o sal deste Jesus E não terá nenhum clamor Eu farei o sal deste Jesus E não terá nenhum clamor Eu farei o sal deste Jesus E não terá nenhum clamor As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro De chás é o seu muro Além do rio azul E o seu muro 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 E as portas jamais E o seu muro É, é, é Eu farei a expulsão Deus seja a luz É, é, é E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo Oh meu Deus do céu, eu tô sentindo a presença dele aqui E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo Senhor E mesmo Deus do céu Nada vale pra ti De chegar ao céu Chegando o céu Eu quero ver A força do Senhor Jesus Eu sei que não vou mais chorar Toda a alma A morte A morte Venseste O pé Tu falteste A turma Ela tá vazia Ela tá vazia Ela tá vazia Ela tá vazia O céu Te adora Pois Deus Jesus Deus Hoje E pra sempre É Deus 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 Quando a sede e a farinha faltar, quando a sua força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego. Meu Deus do céu, Deus proverá, quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Ele vai prover, tá entendendo? Ele vai prover, a meta vai ser batida e vai vir além, 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 porque Ele é Deus que prover, tu entende isso? Ai meu Deus do céu, erebara suria, talavandara xandaraio, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, Mesmo velho, Ele me faz andar, sobre esse algodão Não vivo pela vista, eu vivo pela feita, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Olho para o alto, então Tem uma presença aqui Pode pegar na mão desse irmão que tá do seu lado Pega na mão desse irmão, a gente vai terminar agora Eu olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme a rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E soltarei ao mundo que tu és filho E se vai fumar